Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para a hora que quem for ver esse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou replantar essa planta minha aqui Jade. Ela já está velha aqui nesse potinho aqui, está vendo? O potinho está pequeno para ela. Olha só os troncos dela, ela só não se desenvolveu mais porque está no pote pequeno. Aí eu comprei esse balde aqui, vou plantar ela nesse balde aqui, que ele é de 15 litros. Aqui ela vai poder se desenvolver bastante, aqui eu já coloquei carvão no fundo e um pedacinho de pedra naftalina. Aí eu vou pegar a terra lá e vou mostrar para vocês. Pessoal, meu substrato já está aqui preparado, que eu preparei. Aqui tem areia, esterco de cavalo com pó de serra e terra da minha compostagem. Essa Jade, ela gosta de um substrato bem arenoso. Aqui eu vou mostrar para vocês também, que eu tenho folhinha aqui dentro, aqui ó. Que eu coloquei, já está até enraizando. E tem essa zinha aqui ó, que está vendo? Já estava pegando já também aqui. E eu também tenho esses dois pezinhos aqui nesses potinhos também, que foi feita por folha dessa daqui ó. Somudinha dessa daqui que eu fiz por folha. Olha só como que elas já estão grandes já, estão também velhas aqui nesse pote, certo? Se eu estiver no pote maior, ela tinha se desenvolvido mais, está vendo? E eu comprei ela no supermercado. Ela era bem pequenininha, mais ou menos, o tamanho assim ó, daqui para cima, nesses potinhos mais pequenos que tem. Aí eu vou replantar elas, né? Igual essa aqui no balde, como eu mostrei para vocês. E essa vasilha aqui que eu tirar esse, eu vou replantar esses daqui, para ela se desenvolver bastante também. Aí agora pessoal, eu vou colocando o substrato que eu preparei, dentro do vaso aqui ó. Peguei esse copo de liquidificador meu, para isso ele estragou, aí eu peguei para usar para mexer com planta. Aí eu vou colocando o substrato ali dentro, depois eu mostro para vocês. Pronto pessoal, já tirei ela daquela vasilha que estava. Olha só as raízes dela, como é que está, olha. Está bonita as raízes dela. Eu vou tirar um bocado de substrato aqui em volta, para as raízes dela é fixar. Pronto pessoal, já coloquei ela aqui dentro já ó, do balde. E agora eu vou colocar mais substrato em volta. Pronto pessoal, já aqui, já replantei. Está no balde agora bem grande ó, bem fundo. Está vendo? Agora vai crescer a vontade. Ela cresce no formato de um arbusto, e aproximadamente ela cresce um metro. Aí eu replantei essa aqui também, no vaso que estava essa grande aqui. E aquela ali ainda não achei um vasinho para ela maior não, quando eu achar eu replanto. Aí, essa Jade aqui, ela é uma suculenta, ela é nativa da África do Sul. Ela dá umas florzinhas em forma de estrela branca ou rosada. e ela gosta de um substrato bem arenoso, tá? E é isso. Eu não sei se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Ah, e ela também é conhecida por planta da sorte, da prosperidade, né? a prosperidade financeira, a África da Felicidade. Ela é conhecida com esses nomes também. E eu tinha ela, eu nem sabia, só conheci ela mesmo por Jade. Aí, se vocês gostaram desse vídeo, vocês dão um like, se inscrevam no meu canal, façam comentários se vocês quiserem. Vocês fiquem com Deus. Pessoal, eu também já ia me esquecendo. Esse pé de Jade meu aqui, é aquele que eu mostrei para vocês no vídeo, lá anterior ao meu, que eu estava fazendo faixinha no meu terraço, que estava todo feio, deu uma doença nas folhinhas dele, pinta preta. Aí, eu arranquei em cada folha dele. E agora, vocês podem ver, que está nascendo outras folhinhas novas. E depois, também, eu posso fazer outras mudas, com esses galhinhos deles aqui. E olha só que um monte de mudinho que dá esses galhos deles. Eu posso, depois, podar ela, fazer no formato de uma árvore mais redondinha. Aí, eu também tinha colocado um remédio nela, para poder matar a doença que está nele. Aí, agora, ele está crescendo bonito e saudável. Graças a Deus.